O terceiro capítulo foi um disco, há vários discos que marcam vários momentos de viragem na minha vida. Eu acho que este é o disco que dá início à minha adolescência. E é um disco em que eu, quando lá volto, me permite inundar de nostalgia. E ainda tenho uma relação muito saudável com ele. Então é um disco que já ultrapassou o teste do tempo, tenho uma ligação emocional muito, muito, muito forte com ele. E ter aguentado até aqui, eu acho que é a justificação suficiente, porque é dos poucos discos que eu não enjo. Na mesma, as putas continuam a atacar, dealers a dealer, junkies a comprar, putos vivos a roubar. Não há nada de novo, não há nada de anormal, e as cenas desenrolam-se de forma casual. A primeira metade deste disco é fortíssima, desde, sei lá, desde pregos, há dú e há toda a gente, tudo na mesma. Depois tem uma fase com mais interlúdios e alguns lados Bs e recupera depois com a Paranoia. É um disco que em 15 músicas tem 6 músicas que poderiam ter sido single de disco. Eu não os vi agora num regresso, mas vi-os muitas vezes. A primeira vez que os vi foi na Espan 98. Na altura tinham acabado de lançar o terceiro capítulo. Depois disso ouvi-os uma série de vezes e ouvi-os quando foram também fazer o Pavilhão Atlântico. Acho que foram daquelas bandas que uma hora tinha tido três pontos, não? Três reticências e uma pausa longa que fizeram, que foi sempre tida como um fim. Foi importante o sítio onde chegaram. Foram a parte, sei lá, dos 50 P's ou outras bandas meio icónicas, que chegaram a um sítio muito emblemático numa certa fase e tiveram essa importância, se calhar, para a minha geração. Sendo um disco bastante confrontacional, com uma série de questões, é para mim um safe place. Então é muito interessante voltar cá com esta sensação de familiaridade, apesar de ele ter estado presente em fases de grande angústia e dificuldade. Espero que chegue mais alguém, que tragam mais discos, porque só com um será confitado. Tchau, tchau.